Boa tarde, Márcia. Vamos conhecer como o Livi atua no fundamental anos finais, do sexto ao nono ano. Então, nós vamos ter aí um eixo norteador, que são as habilidades socioemocionais. Esse é o eixo de desenvolvimento para essa etapa. Mas muitas vezes falar para os alunos, olha, você tem que ser mais proativo, vamos ser mais comunicativos, eles às vezes não sabem como desenvolver essa habilidade. Então, para cada uma delas, proatividade, pensamento crítico, perseverança, comunicação, colaboração e criatividade, nós desenvolvemos três hábitos para cada uma delas. Esses hábitos ajudam, pelo próprio nome do hábito, a entender o que é preciso ser feito. Então, por exemplo, na colaboração, o primeiro hábito é o hábito do ouvido atento. Escutar o outro com atenção, sem julgamento, sem crítica, para entender o ponto de vista dele. Aí eu passo para o segundo hábito, que é o hábito da troca de chapéu. Agora que eu te ouvi, te entendi, eu consigo ver pelo seu ponto de vista, trocar de lugar com você. E, finalmente, a gente pode trabalhar o hábito das quatro mãos, trabalhando juntos, num projeto, numa equipe, como um trabalho de grupo, se entendendo que vai ter horas que a gente vai precisar voltar lá, para o ouvido atento, porque pode ser que a gente entre em algum conflito, ou não entenda o que você queira dizer, e a gente está sempre fazendo com que isso seja algo cíclico, que sempre possa voltar para o começo. Então, não é uma escala de para sempre acima e avante. E isso facilita muito a eles a entenderem o que é preciso ser feito para cada uma das habilidades. De que forma que a gente vai desenvolver isso? Então, nós temos projetos colaborativos para cada ano do Fundamental Anos Finais, dinâmicas, para que eles possam vivenciar situações, dramatizar situações. E, falando a linguagem do aluno dessa idade, nós criamos minisséries exclusivas. Então, eles vão ver, numa forma de minissérie, cada capítulo de dez minutos, os personagens vivenciando uma situação onde eles vão entender o que faltou ali, que hábito precisava ter para solucionar, aquele foi o hábito que ajudou aquela situação a sair daquela inércia. dessa forma, eles vão identificando lá, identificando também na vida deles. Sexto ano, o projeto se chama Não Tem Graça, onde a gente vai falar sobre as etapas do bullying, como se constrói, como se desconstrói, quem são os atores. E a minissérie se chama Supernova. Sétimo ano, o projeto Solte Sua Voz, falando das diferentes possibilidades de expressão humana, de expressão artística. Como que eu transmito uma ideia? Pode ser isso cantando, escrevendo, desenhando, pintando, dançando, representando. E o tema, o título da minissérie do sétimo ano se chama Recuperação. Exatamente. Os alunos ficaram em recuperação, vão ter que aprender a lidar com essa situação e a se conhecer também, já que eles não eram amigos antes. Projeto do oitavo ano, que história é essa? Vamos falar de narrativas, narrativas de pessoas mais famosas, conhecidas, que têm uma história de superação, de criatividade. Vamos conhecer e desvendar histórias de pessoas que a gente conhece do nosso arredor, família, funcionários da escola, e conhecer qual é a narrativa, qual é a história que eu estou criando para a minha vida, qual é o meu roteiro. Então, é dessa forma que a gente vem do macro para o micro. Anexo 11 é o nome da minissérie misteriosa que aparece aí para o oitavo ano. Um mistério que eles vão vivendo. No nono ano, o projeto não é Deixe as Diferenças em Paz. Ano que vem, o projeto do nono ano se chama Deumet. Que é falar sobre conexão e conectividade, usando uma linguagem que eles têm usado bastante, Deumet é Deu Conexão. Cancelamento, cancelamento digital, cancelamento de pessoas, cancelamento de ideias, influenciador ou influenciado, formas de comunicação. E aí sim, a minissérie do nono ano se chama Blackout, que é justamente falando das diferenças, como que a gente lida com a tolerância, com a discriminação. Então, tudo isso está englobado aqui. E temos os jogos que vão para a família em formato de cartas. Trouxe aqui o exemplo do jogo do nono ano, só para que vocês possam ter uma ideia. E se você, é o nome do jogo do nono ano, para a família jogar junto. Se você descobrisse que o seu melhor amigo vai se mudar para um outro país na próxima semana, o que você faria? E aí cada um vai falando a sua visão, como se sente diante dessa situação. Para o sexto ano, nós temos o pega-tarefa. O sétimo ano é concordo ou discordo, que é uma afirmativa e a família vai aprender a ter argumentação para discordar ou concordar. E o oitavo ano, bate-papo, que são perguntas para que a gente possa conversar sobre alguns temas que são... nem sempre a gente conversaria. Então, assim, a gente tem o material para a família, o material para os alunos, para a escola, para o coletivo da turma, e para o professor também.